E é claro moçada, você vai prosseguindo Junto com ele igualável Ao som dela, estrada milindrosa O proprietário é o meu parceiro Elton Félix De Malsas Maranhão para todo o planeta I wanna dance with you Jure, don't speak to tell me I wanna feel so blue Don't speak, don't speak to tell me I wanna dance with you 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 Everybody in the club Come on Conheça agora o mais novo conceito em som automotivo I wanna dance with you Je vais danser to tell me I wanna feel so blue Dancer, don't speak to tell me I wanna dance with you Je vais danser to tell me I wanna feel so blue Dancer, don't speak to tell me I wanna dance with you Je vais danser to tell me I wanna feel so blue Feel so blue Ali Ali Hey Hey Ali Ali Hey 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 Hey Everybody in the club Let's go E agora não poderia deixar de mandar um voz. Um abraço pra galerinha que com certeza faz a festa em Balsas e toda a região. Alô Jonathan! Valeu Caíque, alô Eliel, alô Francílio Valeu Irmãozinho da Delta Transportes Valeu Bismarck, alô Kerlisson Alô Flávia, beijão carinhoso Da Inigualável também Você pediu Estrada Meligrosa So wake me up